Entrou em vigor hoje o decreto assinado pelo prefeito Bruno Covas que determina quais estabelecimentos poderão funcionar em São Paulo neste momento de pandemia. A medida vale até pelo menos o dia 5 de abril. Acompanhe o que abre e o que fecha na capital paulista. Poderão funcionar apenas farmácias, lojas de conveniência, supermercados, padarias, feiras livres, lanchonetes, restaurantes, lojas que vendem produtos para animais e postos de combustível. Mas para funcionar, esses estabelecimentos terão que intensificar as ações de limpeza, disponibilizar álcool em gel aos clientes e informações sobre a Covid-19. Além disso, padarias. Restaurantes e lanchonetes devem obedecer a distância mínima de um metro entre as mesas. O comércio atacadista e varejista, shoppings, academias, casas noturnas, museus, bibliotecas, teatros, centros culturais municipais e estaduais, cinemas e parques públicos devem permanecer fechados. A partir de segunda-feira, dia 23 de março, Poupa Tempo, Detran e a Junta Comercial de São Paulo também fecharam as portas e o atendimento será online. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau! Tchau! Tchau!